Walter Braga Neto no Pleno.News. Qual a importância de participar de um evento como esse nesse momento? Eu vim aqui agradecer o apoio da população. Eu tenho que sair daqui a pouquinho. Eu não posso ficar aqui por certos motivos, vocês sabem bem. Então eu só vim agradecer esse povo que não desiste e defende os mesmos valores. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Continue acompanhando o Pleno.News.